Hoje apresentamos ao presidente Lula Oficial e compartilho com vocês os 11 pontos que mais nos chamaram a atenção na síntese que os colaboradores e voluntários trouxeram no relatório final da transição. Segue o fio. Número 1, vamos falar de educação. Nos últimos três anos, o número de crianças que não conseguem ler ou interpretar textos cresceu de 50% para 70%, o pior resultado em 10 anos. Cultura 2, o governo federal reduziu em 85% o orçamento e em 66% o número de servidores na cultura. Três, saúde. Com 2,7, menos de 3% da população mundial, o Brasil registrou 11% do total de óbitos, de mortes por Covid-19 no mundo. Resultado que colocou o Brasil como o segundo país com o maior número de vítimas. 34 milhões de brasileiros e brasileiras não receberam ainda nenhuma dose contra a Covid-19. O governo federal inutilizou 3 milhões de doses de vacinas por perda de validade. A aplicação dessas vacinas contra a poliomielite em crianças até 4 anos de idade caiu de quase 100%. Todo mundo era imunizado, todas as crianças na idade para serem imunizadas contra a poliomielite eram imunizadas. Em 2015, agora, sete anos atrás, e agora 70% só é. Ou seja, uma em cada três crianças, mais ou menos, é muita coisa, uma em cada três não está recebendo a vacina contra a poliomielite. 4. Desenvolvimento social. A hospitalização de crianças por carência alimentar a doença da fome aumentou em 11%, o pior índice dos últimos 14 anos. Mais da metade da população brasileira, 58,7%, ou cerca de 125 milhões de pessoas, vivem com algum tipo de insegurança alimentar. Falta, comida, nutriente, algo para que ela seja alimentada de uma maneira plena, saudável. 5. Violência contra a mulher. O Brasil bateu o recorde no número de episódios de feminicídio. Eu vou repetir. O Brasil bateu o recorde. Eu venho falando aqui há muito tempo isso aqui no programa. Ah, não é nada disso, está caindo. Os números não são esses, é mentira. Então, está aqui, número 5. O Brasil bateu o recorde no número de episódios de feminicídio, tendo registrado 700 casos em apenas seis meses em 2022. Agricultura. A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu, pasmem, 95% os estoques reguladores de arroz, o que contribuiu para a elevação de 19,2% do preço. Ou seja, dos sacos de arroz que tinham guardados, de cada 20 que tinham antes, hoje só tem um. Isso que é reduzir 95%. De cada 20 que tinham, não tem mais 19, só tem um. E é o que o André Campedelli tem falado tanto aqui. Os estoques reguladores caíram muito no Brasil, a inflação subiu à medida que os preços internacionais subiram. E o dólar subiu. Na veia, na lata, a gente parou de ter proteção. Sete, meio ambiente. O índice de desmatamento na Amazônia aumentou quase 60%, 59% entre 2019 e 2022, em três anos só. Nos últimos 30 dias, olha o alerta, houve um aumento de 1.216%. O que quer dizer aumentar 1.216%? Quer dizer multiplicar por 12. Quer dizer... Na verdade, aumentar 1.200 quer dizer multiplicar por 13. Multiplicar por 13. Então, nos últimos 30 dias, multiplicou por 13 os focos de incêndio nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Oito, infraestrutura. Da malha rodoviária federal, com algum contrato de manutenção, 93,66%, ou seja, quase aquele 1 em cada 20, tem 19 em cada 20, não tem. 19 em cada 20 não possuem serviço de prevenção e restauração de rodovias, sendo servidas apenas pelo famoso tapa-buraco, aquela enfeitada. 9, habitação. O governo federal zerou, zero, as contratações da faixa 1, famílias com renda até 1.800 reais do programa Casa Verde Amarela. Esse é o governo que não queria dar nada de auxílio emergencial, queria mandar as pessoas para casa durante quatro meses sem receber nada. Depois quis dar 200 reais. É o governo que acabou com a farmácia popular. É o governo que acabou, a gente está vendo, com um programa que era o programa que permitia que pessoas que ganhavam até 1.800 reais, ou seja, a primeira renda, tivessem em sua casa. Então, o alvo desse governo, o alvo foram os mais pobres do Brasil desde o começo. 10, transparência. Mais de um quarto dos pedidos, 26,5% dos pedidos de acesso à informação requisitados ao governo federal, com base na lei de acesso à informação, foram negados por decretação de sigilo. Número quatro vezes superior à gestão federal anterior. É por isso que o Brasil tem cada dia mais piorado no ranking de corrupção mundial. A colocação está sendo cada vez pior, e a gente tem mostrado isso aqui também, cada vez menos transparente. E, por fim, relações exteriores. O Brasil deve a cifra recorde de 5,5 bilhões em aportes obrigatórios juntos a organismos internacionais, dos quais, por exemplo, a ONU. O Brasil virou um mal pagador. O Brasil virou um caloteiro. O Brasil ficou um país com uma fama ruim em todos esses organismos que juntam todos os países para sentar na mesma mesa, seja a ONU, a OMS, enfim, você tem vários. E isso, é claro, atrapalha todo mundo, atrapalha quem tem empresa, atrapalha quem quer fazer negócio, atrapalha a diplomacia brasileira, atrapalha tudo. Então, gente, esses 11... Isso é o resumo, tá? O relatório, no final do post, ele dá o link para o relatório. Isso é o resumo. Quem quer acreditar que o Bolsonaro não deixou o país em terra arrasada acredita, até porque é a época de acreditar em Papai Noel, é a época de acreditar em reina voadora, é a época de acreditar em um monte de coisa, entendeu? Mas é nesse nível. Acreditar que Bolsonaro e Guedes não deixaram o país terra arrasada mostra o seguinte. Primeiro, meu irmão, tu vive na bolha da galera dos jardins, do Leblon, da galera muito rica. Tu vive nessa bolha, porque o país está terra arrasada. O país está terra arrasada. Segundo, o alvo foram os mais pobres. O alvo dessa turma toda foi quem ganha muito pouco no país. Então, é um relatório muito contundente, mas é uma postagem muito contundente. E eu acho que as pessoas deviam, enfim, deixar cair essa ficha, sabe? A gente tem que conseguir chegar no mínimo consenso de que foi um desastre o governo do Bolsonaro. Hoje eu estava vendo a Folha de São Paulo dando aquela aliviada também, dizendo que o Brasil retomou, cresceu. Retomou porcaria nenhuma. Que vergonha a Folha de São Paulo. Que vergonha, entendeu? Retomada em risco. Em risco está o nosso país. Não é a retomada que está em risco. Existe agora a possibilidade da retomada, que não é nenhuma certeza. Mas o nosso país está terra arrasada. E a economia também está terra arrasada. Agora, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, Folha de São Paulo, que está servindo de moleque de recado para a Faria Lima. Que é isso que vocês têm feito. Assim como o Estadão tem feito, a Globo tem feito, o SBT tem feito, todos têm feito. Moleque de recado para a Faria Lima. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Depois de uma crise como a pandemia, que parou o mundo, parou. Não tinha uma pessoa nas ruas, ninguém prestava nenhum serviço. O mundo inteiro está crescendo um pouquinho. Chamar isso de retomada é assim, é atestado de... Eu não quero usar nenhuma palavra mais forte. Mas de incompetência, vai. É atestado de incompetência. É atestado de incompetência. Tudo que para quando volta a andar minimamente, gera um emprego, gera algum crescimento. Agora, vocês têm que parar. É óbvio, pedir para parar para pensar, para refletir, para estudar os números, não adianta nada. Porque isso é feito, novamente, moleque de recado. É para dar ali o recadinho que a turminha daqueles bancos e seus amigos da Faria Lima querem dar para continuar o massacre. Por isso que eu estou conectando as duas coisas. Porque a intenção dessa turma, que está reclamando dos nomes que o Lula está colocando, é continuar o massacre. Porque esse massacre não tem fim, gente. Não tem aquele ponto que o cara chega e fala assim, ai, agora juntei o suficiente. Agora tenho poder o bastante. Agora, essa é a casa que eu sempre sonhei. Agora eu vou ajudar os outros. Agora eu vou lutar por um mundo mais justo. Não tem. Não tem. Então, você chega com terra arrasada e a galera querendo mais, querendo mais sangue, querendo mais morte. E o que me deixa mais fulo da vida, eu falei fulo, se tiver com picote aqui, eu repito. Não falei nenhum palavrão. O que me deixa mais fulo da vida é o fato de que no meio dessas matérias, tipo esses editoriais e etc., a turma escreve assim, e isso pode atrapalhar o combate à pobreza. Ah, pelo amor de Deus, tenha pelo menos o mínimo, o mínimo, entendeu? De coragem, de assumir quem vocês estão protegendo. Agora quer dizer que quer proteger Guedes, quer proteger os privatistas, quer proteger os donos do capital, quer proteger os donos do agronegócio do Brasil, porque vocês estão preocupados com a pobreza. Sabe qual o problema do Brasil? E eu ouvi isso de um cara que eu admiro zero, um Zé Ruela, um Zé Mané, um cara que, enfim, um dos piores caráteres que eu ouvi na vida, mas até essas pessoas às vezes falam uma frase que tu guarda. Todo mundo tem alguma coisa que serve. E ele falou uma frase que eu guardei. Foi o problema do Brasil é que está começando a faltar otário para tanto malandro. E é verdade, entendeu? William, quem que os caras estão querendo convencer dizendo que eles estão preocupados com a pobreza, irmão?